Prazer, o meu nome é Zema, eu ganhei a eleição Tô perdido procurando o manual de instrução Vou cortando investimento em saúde e educação Pra vender Minas Gerais numa mega promoção Escola em tempo integral, não vejo necessidade Cem mil crianças na rua, sem dó e nem piedade O professor massacrado comigo não tem perdão Quem traiu Minas Gerais foi Zema sem coração A liquidação do Zema no estado é uma loucura Copasa e semiga venda, quero ver quem me segura A conta que já é cara, vai subir lá nas alturas Os hospital sem recurso, polícia sem viatura Dizer que não tem merenda pra poder fechar escola Além de muita maldade é desculpa que não cola Governador Romeu Zema, não roube nossa esperança Cuide bem da educação, pense em nossas crianças Este não foi um simples ato de oposição ao governo do estado Mas a defesa intransigente de um direito fundamental de todos A educação Então muito além de diferenças políticas, ideológicas, partidárias Que são legítimas Estamos defendendo o interesse público de todos E faça um apelo com todo respeito ao senhor governador Que possa rever sua posição e reabrir todas as escolas de tempo integral em Minas Gerais Não é possível um povo ou nação Ter desenvolvimento em todas as áreas Sem priorizar a educação São mais de 80 mil alunos atingidos Mais de 9 mil professores Uma verdadeira crueldade Então faça o apelo E nós vamos insistir para que as escolas de tempo integral em todo o estado Sejam todas reabertas Obrigado